João Zael Celulares e no vídeo de hoje o dia em que eu perdi um celular de um cliente é isso mesmo quando eu iniciei nessa área de conserto de celulares iniciei em um povoado povoado de aproximadamente 2 mil habitantes e lá eu não tinha fornecedores de peça por ser uma região distante de tudo a cidade mais próxima fica aproximadamente 40 quilômetros e nessa cidade era onde eu comprava as peças comprava na mão de outro técnico porque até então eu não tinha fornecedores de peça minha irmã morava nessa cidade que é a cidade que eu moro hoje a cidade atual por nome de Tucano então o cliente já deixou o serviço pago eu lembro que era para trocar o toche era um celular digital porém não tinha Android mas para aquela época era um celular top de linha e eu peguei o aparelho e eu tive a ideia de trazer o celular ao invés de deixar de novo levar porque eu já testo vim com o celular até a cidade comprei o toche quando quando cheguei na casa de minha irmã eu desmontei testei funcionou colei porque naquela época utilizava mais a dupla face hoje temos essa cola de 7 mil b7 mil mas alguns anos atrás utilizava apenas a dupla face imagine se hoje os clientes voltam né falando que a tela está descolando imagine alguns anos atrás onde se utilizava apenas a dupla face né quase todo dia o cliente voltava para reclamar então o que aconteceu fiquei ali uns dois dias quando foi para ir embora coloquei o celular né para levar e quando cheguei na cidade próxima cidade de araci para poder ir até o meu povoado quando bati as mãos no bolso o celular não se encontrava mais é pelo que eu entendi né o que eu percebi eu perdi celular ou ao subir no carro porque eu estava utilizando uma roupa é que é do estado de são paulo vai entender um tempo atrás tinha umas roupas de frio e era dos colégios lá que os bolsos era assim você podia colocar as duas mãos até aqui ó no bolso e era um bolso raso e eu coloquei eu acredito que ao subir no carro caiu eu não sei também se cair por fora ou dentro do carro mas me lembro que eu perguntei o motorista e falou que dentro do carro não ficou então eu ia fazer o que perdi o celular imagine fiquei em necessidade de araci o dia quase todo preocupado porque eu não tinha experiência com o cliente hoje em dia qualquer imprevisto que acontece é bem mais fácil de resolver não fiquei rico mas já tenho um dinheiro pouco dinheiro que posso comprar outro aparelho para dar para o cliente mas naquela época que eu estava iniciando não tinha condições de pagar outro celular o cliente e o que eu ia dizer imagine você iniciando você já é acontece isso que você vai falar né para o cliente então eu fiquei muito preocupado mas sempre com a sinceridade e a coragem quando cheguei no povoado no outro dia fui até a casa do cliente e falei a verdade para ele eu disse olha eu perdi o seu celular ele ficou assim sem entender o que estava acontecendo eu falei eu perdi o seu celular expliquei toda a situação o cliente entendeu né porque pessoal a verdade ela sempre prevalece então sempre fale a verdade né a verdade tudo resolve quando você tenta mentir ou você solta uma mentira para tentar né se livrar de uma situação na maioria das vezes você complica mais já quando você está disposto a resolver aquele problema aquela situação que você é verdadeiro as coisas ficam mais fácil então eu falei para o cliente olha infelizmente aconteceu eu perdi o seu aparelho e fique tranquilo que eu irei irei tomar as providências né irei pagar um outro aparelho mesmo sem ter condições mas nessa época eu tinha um celular que era até melhor do que o dele então o acordo foi o seguinte fiquei sem celular e dei o meu aparelho celular para o cliente né ele ficou no lucro né e eu fiquei no prejuízo porém nem fiquei lembrado naquele local com um rapaz né que é trabalhador e que sabe cumprir com as suas obrigações né o que eu poderia enrolar o cliente ou inventar nenhuma desculpas mas não mesmo no prejuízo eu paguei outro celular para o cliente se eu tivesse condições teria dado um celular né até novo mas não tinha infelizmente tive que dar o meu celular o próprio aparelho do uso então hoje né quando se chega em um povoado desse onde eu já trabalhei se perguntar todo mundo vai falar a mesma coisa né é um rapaz que trabalhava de maneira correta de maneira certa né e isso é muito bom pessoal isso vale mais do que uma propaganda paga quando você trabalha direito a propaganda ela vale mais do que uma propaganda que você paga né porque é as pessoas que estão indicando é as pessoas que estão falando bem você então no decorrer dessa caminhada muitas coisas aconteceram não dá para eu contar tudo mas de pouquinho pouquinho eu vou contando então se você ainda não é inscrito se inscreve ativa o sino das notificações se você quer aprender a consertar celular temos um curso online que está agora na descrição desse vídeo um curso muito bom que está em promoção tá aí o meu WhatsApp para você tirar dúvidas sobre esse curso né e também tem um vídeo aí resumindo contando como eu iniciei nessa área de conceito de celular caso você tem interesse né e aprender ou de saber mais tá aí os links na descrição eu vou ficando pela aqui um abraço a todos João Israel Cellular